Na manhã deste sábado, a Polícia Militar do município de Sapezal encontrou produtos que possivelmente são oriundos de furto. Esses produtos foram encontrados em um local de mata e quem vai trazer mais detalhes para a gente é o capitão Dijan, aqui do município de Sapezal. Capitão, uma ocorrência como essa daí, ela leva a crer que houve um furto ou um roubo, né? Sim, Vido. Nas últimas semanas, recebemos alguns comunicados de pequenos furtos que estavam ocorrendo aqui na cidade, de entidades, inclusive, no qual foram furtados produtos aí, roçadeira e outros produtos além disso. Na data de hoje, graças à população que colabora com o serviço da Polícia Militar, odulou com a gente informando que estavam passando por um determinado local onde suspeitou de alguns objetos que estavam encostados. Entrou em contato com a gente, rapidamente nossa guarnição policial deslocou outro local e logrou isso em fazer a localização de diversos pertences que já foram identificados por algumas vítimas. pertences como esse, eles são pertences que as pessoas furtam, mas não é para trabalhar não, com certeza. Não, sem sombra de dúvida, né, Josimar? Até recentemente, na semana passada, vocês fizeram uma matéria aqui, onde dois tornozelados, né, que possuem, posteriormente a gente fez até a checagem, mais de 15 passagens pela polícia, tá? Eles foram presos em flagrante nesse momento, né, realizando o cometimento do furto. Desta vez, não conseguimos localizar, né, quem era o autor e ainda pode ser, né, o que, por que não descartar a hipótese de ter sido aquelas pessoas da semana passada, né? A princípio, parecia que já estavam ali já fazia alguns dias, né, então, dessa vez a gente não logrou êxito em prender o suspeito, né, se é que ele já não está preso, tá, mas a gente conseguiu aí fazer a recuperação de alguns bens que foram furtados. Essa modalidade de furto e esconder é meio comum entre eles, né? Isso, normalmente acontece o furto, eles não conseguem carregar isso por, né, por um local talvez mais seguro, ou por muito tempo, abandonam, esperam a poeira baixar para, posteriormente, fazer aí a comercialização por troca, muitas das vezes por entorpecente. E a comunicação da sociedade é importante e o número da polícia está à disposição. Exato, ligaram de forma anônima, não quis se identificar, porém quis contribuir com a segurança pública e nós agradecemos ao cidadão de bem.